Antiquário, Malinco e Antiguidade, sou a Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, telefone 29170914, eu, Jorge Farinho, louco por antigo, mostrando aqui um West Clock Big Bang Made in USA, funcionando, o bichinho tá, tchum, 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 tá aí ó, tá aí, e o outro é um Berger, indústria brasileira, tá aí, linda peça os dois, quem gosta de despertador, vem aqui no Malinco e Antiguidades, vamos dar uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, tem muito mais despertador aqui ó, você escolhe, Malinco e Antiguidades, mostrei pra você, despertador antigo, é aqui mesmo.